Galera, eu gostaria de apresentar pra vocês a DFG, é o melhor lugar de games pra você comprar Não só games, aqui ó, um monte de coisa, o que tá passando aí na tela, cês tão vendo? Olha o tanto de coisa que dá pra comprar, e tudo muito barato, tudo extremamente barato galera O Minecraft mesmo, ele é muito barato com Option Fine, com tudo, versão Java, tudo é muito barato Vou tá passando uns prints aí pra vocês, de todos os jogos que são muito baratos, vocês vão ver, é absurdo galera É literalmente absurdo, é muito barato, comprem lá, agora é a nova patrocinadora do canal e é isso, bora pro vídeo Tchau 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 Tchau